Amém ela, que tá aí o namorando, cheio de fogo na cheira Amém ela, amém ela, que tá aí o namorando, cheio de fogo mexendo Amém ela, amém ela, que tá aí o namorando Nesse jeito, olha só o botão, olha o papo Já o final do seu bico escondido Quem colocou nessa palhinha, por favor, tá frio Aí, pra finalizar o reto certo Deus é o justo, o resto é tudo Então, quem não acredita Então, Deus é o justo, o resto é tudo Quem não acredita Então, agora eu tenho que falar de amor? É isso? Demorou? Demorou? Pra finalizar o reto, por favor, agora eu vou falar de amor Agora eu tenho que falar de amor Agora eu tenho que falar de amor